Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TripFan. Fã de filmes sério. Eu fiz uma lista de 10 filmes muito bons do The Rock, Dian Johnson. 10 filmes que tem aventura e comédia, ou aventura e ação, comédia ou ação. Filmes muito bons, que eu gosto muito. Talvez você vai gostar. 10 filmes do Dian Johnson. O primeiro filme tem ação, comédia, bellwalk, SOS, Malibu. É um filme que tem comédia e ação. É um filme de 2017. É um filme que tem o Zack e o Eiffel. Os dois filmes foram muito engraçados. O filme tem um filme em larga, muito engraçado. É o primeiro, SOS, The Rock. Um filme muito engraçado. Esse é o primeiro. O segundo filme é Juiz C. Cruze. Esse filme tem aventura, ação. É um filme de 2021. Foi lançado em 2021. Esse filme é de 2021. É um filme de aventura e ação. O filme é baseado na atração do parque temático de Aldirney, de mesmo nome. O filme é produzido pelo Walt Disney. O filme é estrelado por Dian Johnson e Emily Busky. Emily Busky é conhecida por Um Gás Delicioso. Esse filme é um filme de aventura e ação. Então, Dian Johnson é um dos gênios que o Dian Johnson faz muitos filmes. É um filme muito bom. O Dian Johnson custa assistir. O filme é um filme de aventura e ação. O terceiro filme é o filme Jumanji, Bem-vindo à Selva. Tem dois filmes. É um filme muito bom. Jumanji tem aventura e comércio. O primeiro filme foi em 2019. Jumanji tem dois filmes. Com Dian Johnson. Tem um filme de aventura e comédia que eu curti muito assistindo. Vários autores bem conhecidas. Jumanji é um filme muito bom. Do Dian Johnson. Tem vários autores de comédia que eu curti assistir. Tem dois filmes. Jumanji é um filme muito bom. O quarto filme do The Rock que eu curti muito assistindo. É um espião e meia. É um filme muito engraçado também. É um filme que tem ação e comédia. É um filme de 2016. Que tem o Cavie Hart. Muito bom no filme. Muito bom na comédia. E ele tá... Ele tá... Joy Tronson e o Cavie Hart. Então... Eu assisti o filme. É um filme muito bom. Muito espião e meia. Vamos para o quinto filme que tem... Viagem. Viagem 2. A Ilha Misteriosa. Esse filme tem aventura e fantasia. É um filme de 2012. É um filme que eu curti assistir. É um filme que eu curti assistir. É um filme que tem o Dian Johnson. É um filme que tem muitos... É um dos gérons aventura e fantasia. É um filme que eu curti assistir. É um filme que tem um filme que tem a aventura e fantasia. O sexto filme. É um filme que tem ação e aventura. É um filme de 2018. Rampagem e destruição total. É um filme muito bom. Eu curti assistir esse filme. É um filme que tem o Dian Lock. Que é um filme muito bom dele. Tem ação e aventura. Rampagem e destruição total. O sétimo filme. É um dos primeiros filmes do Dian Lock. Escolpião Rei. Escolpião Rei. É um filme de ação e aventura de 2002. É um filme muito bom. Escolpião Rei. O oitavo filme é um filme que eu achei muito engraçado. Bem-vindo à Selva. Esse filme é um filme de 2003. É um filme de ação e comédia. Também tem no Alec o cara que fez o Stephen. Esqueci o nome dele. Ele fez o Stephen na Macan Pie. O filme é um bem-vindo à Selva. O filme tem muitos efeitos dele. É um filme muito bom. Bem-vindo à Selva. Assisti esse filme várias vezes. É um filme muito bom. Tem ação e comédia. 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 O nono filme é um filme A Montanha Enfeitiçada. É um filme que tem aventura, a fantasia e o ficção ativa é um filme legal. Eu gostei de assistir do Dian Johnson. A Montanha Enfeitiçada. A Montanha Enfeitiçada. É um filme que eu gostei de assistir. Assistir da Sessão da Tarde. É um filme muito bom. Da E.L Johnson. O nono filme que eu gostei de assistir também. É um filme muito bom. Que é um filme bom. Velozes e Furiosos. Robin Shaw. É um filme que tem ação e aventura. Esse filme tem... É um filme de 2019. É um filme que tem ação e aventura. Tem o... Janssen Stunner. É um filme muito legal. Do... Que tem o Dian Johnson. Janssen Stunner. Ficou muito... Ficou ótimo o filme. Velozes e Furiosos. Robin Shaw. É um filme que tem... Ação e aventura. Último filme... De De Deus de... Do Diiero. Último filme é... J. Joy. A Reta... Taliação. Esse é um filme de 2013. Ele tem ação e a aventura. Um filme ótimo do... DiAND Johnson. foi muito bom, de A Joy, A Retaliação esses são alguns filmes que eu curti assistir, mas o Dark Jones tem muitos ótimos filmes ele tem participação em muitos filmes de Velozes e Filhosos fiz vários ótimos filmes, ele tá aí e Adão Negro, 2022 vai estar nesse filme, é um filme de superói, vai ter vários filmes e fez vários filmes bons e essa é minha lista de 10 filmes que tem principalmente aventura e comédia você gostou, curti, curti o meu, se você curtiu minha lista, inscreva-se no canal Tempivã, com os filmes, notícias Tchau Dary Johnson, temos filmes bons Tchau Tchau